Audi RS Q3. Até a Q3 tem o seu espaço reservado na linha de esportivos da Audi, a linha RS. E essa Q3 herda lá do RS3 e do TT RS, aquele sinfônico 5 cilindros TFSI de 2.5 litros, motor maravilhoso, acoplado a uma das melhores caixas de dupla embreagem aí do mercado. A gente recebe essa Q3 inicialmente para fazer um serviço de manutenção, coisa do dia a dia, itens de desgaste, mas depois dessa manutenção a gente tem o terreno pronto para o nosso kit de estágio 2, que a gente acabou de instalar nesse carro e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações, nós temos vários conteúdos de Audi, Turbo e outros importados aqui e também já deixa a curtida aí para o vídeo, porque isso aqui é um dos melhores 5 cilindros do mercado, o barulho é maravilhoso e eu aposto que você vai gostar desse vídeo. Então, sem mais delongas, vem com a gente! Então, como eu disse no início do vídeo, a gente recebe essa Q3 inicialmente para fazer um trabalho de manutenção, itens corriqueiros e desgaste. O que a gente está falando aqui foram os 4 pneus, esse carro entrou com pneus com custo-benefício melhor, a gente substituiu eles por pneus com uma performance melhor. Aqui a gente está falando do Sport Contact 6 da Continental, certo? Um pouco mais adequado aqui para o conjunto do carro. E também na parte de freios, de pastilhas de freios, a gente instalou nessas pinças enormes da linha RS, de 8 pistões e 8 pastilhas, são 4 para cada lado, pastilhas de alta performance, pastilhas mais adequadas para altas temperaturas, que vão permitir esse carro frear mais, com mais agressividade e ainda assim poupar, distribuir esse calor ali para o disco de freio sem empenar, certo? Então aqui, depois de feito também alinhamento e balanceamento, a gente tem uma plataforma base para o que a gente instalou nesse motor, que foi o nosso kit de estágio 2. E aqui a gente não está falando de qualquer motor. Primeiro, a gente está falando de um motor 5 cilindros, certo? Num carro ainda transversal. Isso é o que configura, acho que uma das principais características desse motor, que é a sonoridade, certo? O barulho, o som que esse motor produz naturalmente. Isso é devido à própria configuração do virabrequim e à sequência de fogo, conforme o motor faz a sua rotação, é característico dos 5 cilindros? Melhor que isso, acho que só dois disso, seria basicamente o V10, que seriam 5 cilindros unidos pelo mesmo virabrequim, e os V10 aí no mercado são um dos motores que tem uma das melhores sonoridades aí, independente da marca, ok? Depois a gente passa para uma outra característica desse motor, que é a litragem. A gente está falando de um motor ainda transversal, só que um motor de 2.5 litros. Esse incremento de 20% no motor mais natural, que seria de 2 litros, ou seja, esse meio litro a mais, entra no que... num jargão de mercado, que seria em inglês, né? There is no replacement for displacement. Ou, traduzindo aí mais diretamente, a gente está falando que não há substituição para deslocamento. O que a gente está falando aqui? Basicamente isso aqui é um motor a combustão, ele precisa admitir ar, e quanto maior o volume de ar que ele admite, a gente vai gerar mais potência. Aqui, se a gente pensar que a gente pode botar a turbina maior possível, certo? Mas ainda assim, se o motor, ele vai estar limitado pela sua cilindrada, ou seja, o volume dos cilindros que estão lá no meio do bloco. Se a gente aumenta esse volume, e a gente ainda mantém o carro turbinado, a gente produz mais potência. E que é uma das características dessa plataforma, que é muito explorada no mercado. Aqui nesse carro a gente está ainda na geração 2 desse motor, certo? Ainda no bloco de ferro. E esse carro aqui, ele está produzindo 340 cavalos. Existe uma versão da Q3 ainda com 310, e uma versão esportiva, chama RS Q3 Performance, de 367 cavalos. O mesmo motor, com diferentes potências, mudando basicamente a calibragem. Existem kits para esse motor aí no mercado de mais de mil cavalos. Lógico que a gente tem que trocar diversos componentes para a gente chegar nesse nível de potência. Fora dessa configuração de 5 cilindros e 2.5 litros, esse motor basicamente é uma receita básica, normal do mercado. A gente tem lá um motor de injeção direta, bobina individual, intercooler frontal. E aqui, nesse conjunto, se a gente instalar o nosso kit de estágio 2, composto por filtro em box e mais uma seção do escapamento, e a nossa calibração em cima, a gente ultrapassa aí os 367 cavalos da versão Performance original da Audi e começa a explorar o real potencial dessa plataforma, que é uma das melhores do mercado. Então vamos falar disso, vamos falar dos resultados do estágio 2 para essa belezinha aqui. Vamos lá. Bom, feita a manutenção, esse carro vem para a nossa divisão de performance aqui da Vanguard e a gente instala o nosso kit de estágio 2. O estágio 2 é composto por filtro em box, uma seção do escapamento e uma calibração customizada nossa daqui da Vanguard para esse motor. Aqui a gente está falando da versão de 340 cavalos da RS Q3 e a gente mediu aqui no nosso dinamômetro 290 cavalos de roda e 40 kgf de torque. Depois da calibração customizada, nós chegamos aí aos resultados de 350 cavalos de roda e 55 kgf de torque. São 15 kgf em cima da torque original e os 350 cavalos são equivalentes a mais de 410 cavalos de motor. É uma das plataformas que mais ganham potência aqui no mercado, extremamente robusta e aqui a gente tem a prova de quando a gente tem o arroz com feijão bem feito e as dimensões corretas, a gente tem espaço para ganhos extraordinários de potência. E esse fica sendo o nosso kit de estágio 2 para a RS Q3. Lembrando que esse motor 2.5 da RS, no RS 3 e no TT RS, teve uma terceira geração, uma revisão desse motor com bloco de alumínio e uma nova turbina e lá os resultados são ainda maiores. Mas, isso vai ficar para um outro vídeo. Bom, então nessa RS Q3, a gente tem um carro pouco conhecido, uma pérola dentro do mercado, com uma das melhores powertrains, um dos melhores trens de forças acessíveis e um daily driver maravilhoso para nossas estradas porque a Q3 é um carro com uma proposta de crossover. Só que agora com 410 cavalos de motor. Tá bom? Bom, vídeo curto. A gente ainda vai falar muito desse motor no canal, então se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações quando os próximos vídeos desse motor saírem aí e você vai acompanhar de primeira mão. Também, se você gosta desse motor, se você acha esse som maravilhoso, que nem a gente, deixa a sua curtida aí no vídeo. Esse vídeo, ele fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avangard. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.